Olá, aqui é o Tony Ventura, especialista em novas tecnologias, e hoje eu quero te mostrar a jaqueta inteligente. Ela se conecta via Bluetooth no seu celular, conecta ao Google Maps pra dizer onde você tem que ir, e ela recebe chamadas no seu celular também. Fantástica a jaqueta, você também pode controlá-la tocando na manga. É real, já tá funcionando, já tá à venda no mercado. Fantástico, dá uma olhada nesse vídeo. Eu fico imaginando, será que no futuro tudo vai ser inteligente? A internet das coisas vai pegar daqui a quanto tempo? Cinco anos, dez anos? Porque obviamente que já existe muita coisa conectada à internet que ajuda a nossa vida. Mas quando que realmente vai ser a realidade da população inteira? Viver com a internet das coisas. Uma jaqueta inteligente que te ajuda a escolher o caminho certo, a receber chamadas. Um óculos que te dá visão 360 graus, atrás de você também. Um capacete que ele tem cancelador de ruídos e também visão 360 graus. Um monte de coisa interessante que tá acontecendo no mundo. A pergunta é, você já conhecia? Quantas pessoas você acha que conheciam os gadgets que eu tô mostrando nesses vídeos aqui? Pouquíssimas, né? Você conhecendo antes dos outros, você tem uma grande vantagem competitiva. Você tem uma vida melhor por você apenas conhecer um gadget, uma tecnologia diferente que soluciona um problema seu. Vamos nos atualizar tecnologicamente? Eu tô aqui, Tony Ventura, esperando você no próximo vídeo pra gente conhecer mais tecnologias coisas fantásticas, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Um abraço! Ah, e lembre-se de se inscrever no meu canal, toca, clica no sininho e clica em curtir o vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo! Valeu!